A tropinha aí, ó. Depois eu vou soltar o Andinho de Itacoara aí, ó. E ela vai ser contra lá atrás, lá, ó. A galera tá tudo aí, ó. Conta aquela galera ali da frente ali, ó. O pau vai quebrar. Então, se você que tá chegando pela primeira vez, deixa o like, se inscreva aí. É muito... Muita guerra, muito tosa. Vou e vou falando os cruza pra vocês, hein. Valeu. Deixa o like, tamo junto. Fui. Aí, lançando a primeira aí. Vamos que vamos. Dá um pouco de linha agora aí, ó. Linhazinha ali, quadra, conta de caça. Vamos que vamos. Tá isoladão, tropa. Sei que eu gosto. Isolado. Certinho, pertinho. Continua. Acho que é isolado. Falta nada. Cuidado com o buraco, Viadó. Foi quase dentro do buraco. Já foi o outro lá, tropa. Eu sei. Cuidado com o buraco. Olha a tua chinela onde foi. Eu sei. Eu fui, andei um pouco... Aí, tropa, o buraco tá aqui, ó. Olha o perigo que a gente tá mais. Andei um pouquinho na frente. Foi quase dentro do buraco. Foi quase dentro do buraco. Eu vou pegar outra lá na frente. Cortei outra lá, tropa. Me chamaram aqui, tá? Vocês querem dar linha, vocês vêm, porque eu vou isolar. Quero ver se eles saibam da linha mesmo. Vai lá. Vai lá. Vocês estão torando... Vai lá. Cadê que vira? Fala aí, não vira, pô. Tá longe. Larga pra mim. Não, não saiba soltar pipa longe vocês, cara. Pô, Zaba, não é PDZ não, Zaba. Eu falo nada. Tá contigo. É... No lugar aí do... Já era. Larguei. Ai, o cara tanteou. Boa, boa, boa. Ah, caraca, meu irmão. Larguei certinho. Aí, tropa, pra lançar outra aí, ó. Que ela lavou aí de bobeira. Não era pra eu ter voado naquele cruzão, não. Pegando ele, pega ele, fô. Boa, garoto. Linda. Pega pra aí. Sua pipa. Ai, minha sim, pô. Vou quebrar. Aí, topa. O cruzão hoje tem vários galinhas. Vou passar por cima, então, pra ele pegar por cima. Vai, vai lá. Vai. Entre baixo, vai. Ai, cruza, o cruzão pra você ver onde que eu vou voltar. Dá a cabeça na raia, mané. Tô sentindo um pouquinho de merda, hein. Não, é que não tem esse negócio de um socorro, não. Cara, deixa eu chorar, é. O cara tá querendo rasgar a pipa, cara. Tantora. Não fazer cruzão bonito, não, velho. Já tá morto. Pega um por cima, por baixo. Ele vai tirar, cara. Que isso, cara? Cara, que isso aí no curtinho? Vamos lá, é cocô. Bora, cocô. Tu vira, cocô, vai. Vai, cocô. Vambora, cocô. Tá parado. Tá parado. Tá bichar em roça, ô maluco. Tá duro, tem legrão, não. Não é tudo, pô. Assim que eu gosto, pô. Tá maluco? Assim que eu gosto. É, o tal da linha fúria tá sinistro, hein. Vou pegar uma murcha. Vou pegar uma murcha. Faltou a janela, filho. É murcha, vou cortar nela. Já foi. Olha lá, ó. Eu já vou aqui, já, ó. Ele é muito a linha com o de caça, troço. Puxei, né? Já cortei também lá. Mas pega o capim ou não pega o capim? Olha lá, animal da floresta. Pega o capim ou não pega o cruz? Peguinho, pega ele, seguim. Aqui que eu vou, eu vou botar essa aí, troca. Aí, ó. Dá um outro aí, troca. Seis viram, é primeiro que eu fiz. Essa aqui tá dando tal, mas... Meu Deus do céu! Tá dando tal, vou consertar, não. Ai, tô te acertar, só tem. Vou pausar aqui, troca. Meu Deus! Aí, botando ela de novo aí, tô. Viu, escabei de... De treco. Agora também chegou, ó. Cadê o vento, gente? Vamos que vamos, troca. tá lindo só assim tá muito ruim e a galera fala tu quando sabe cruzar não assiste o vídeo aí tá aí tem lá de trás lá em cuidado em da linha você não quer cruzar longe da linha tá branquinha branquinha e aí o cara tá enfiando a cabrinha avô aí volta outro aí aí quase foi para o buraco filho é agora aqui rapaz tem muita pele na frente você nem quem quem só que eu já desci a raia a raia foi agora e já foi outra também aqui em cima aqui já foi uma já foi tudo ó o pai é uma máquina o pai é uma máquina vira e oi 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 oiытoo eto outra, outra, o pai é uma máquina, esquece, a outra, vem, não tem outra, não tem outra, é só passar por baixo, minha eu já vou cortar essa murcha aqui, puxa, aí vou, aí vou, aí e confere o nó da tua linha do nada de qualquer jeito, dá um nó pra mim aí, vai, vai, vai da linha, da linha, desembolou todo mundo, isso, Ficano, vai pra lá um pouquinho com essa linha aí, foi lá pra onde eu tava, aí sai de cima da minha também, primeira vez que eu vejo a Luz Cala falando assim, quando eu tô gravando, se empurro, E aí, tem uns aí, vai de trás, tá lá, você tá lá, tá tudo aí, aí ó, bora, bora, foi, hein, Ela tá no curtir, eu vou pegar, hein, xixi, tá no curtir, vem, já foi já, tomou o rocão, já foi já, já foi já, não, tá daqui não, tá daqui não, vou dar mais um pouco de linha, Vem, eu gosto, hein, já foi também, já foi também, quem foi, quem foi, Luan de novo, 7x0, oi, não, amarelo não, ai, eu vou perder a pipa, quem é, E aí, ó, minha porta tá quebrada, eu vou torturar assim, ó, filho, não vira não, filho, Só virar, filho Lançando o outro aí, tropa, ó, Eles tão treinando pro campeonato, desse jeito, gente, calma, Ah, o amigo me cortou na mão, vou aqui na frente, Já foi aqui também, vamos ver se a linha é boa, vamos ver se a linha é boa, vamos ver se a linha é boa, Se ele puxar, eu meto pra dentro, Ó, tava no tora? Só pra você ficar ceando, a tendência dele é ele largar, Eu achei que tava na frente, mas foi uma lotada lá, filho, não sei se tá assistindo ele não, Lançar outra aí, A espinha é muito boa, tropa, não tem noção, Só fui falar da pipa, pra agarrar o cabuço, Bora, tropa, A minha essa aqui é que tá rodando, Fui nele, latindo, Tantinha aí com ele, Abriu, Vou pegar essa aqui, Ó o vacão, tropa, Tá não tendo noção do faco, tá ali, Não, acho que é outra lá, Aí cortei outra lá, ó, lotada, filho, cortei outra lotada, lotada, filho, Tá lá, vou botar um pedaço lá, ó, Aí coroa, Dá pra entrar aí, aí, ó, Emendado a rabiola, Entra o medroso, Vai emendar, faz favor, Vai cara, corta o peixinho, Tá aí mesmo, Lá, 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 onde tá a rabiola, Lá na ponta da rabiola que tá, O pedaço, Tucano cortou, Mas foi sem querer, Pô, você que entrou, Ah, eu sei, Aqui, Tucano, Rodando aqui, Tucano, Pega aqui, Tucano, A gente não quer junto com o outro, Pô, Puxa, papo, Ah, vai, pega, 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 Bora, Maurício, Acerta o papel da raia, Cês tão tudo com preenche, Cortar o cabreiro, Isso é dois pontos, mané,